Bom dia, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? E o que vocês acharam da saga da visita ao Recife Gardner Center? Vocês gostaram? Para quem não viu, vai nos vídeos passados, nos três vídeos passados, e veja a visita que nós fizemos externo. Mas para quem está chegando agora, o meu nome é Alexandre, está no canal Cactus na Cactus na Casa Pernambuco Xente. Vocês me procuram lá, dê o like, comente. O meu nome é Alexandre, como te falei, né? E o grito de guerra hoje é bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E nós estamos acordando cedinho, porque nós estamos trabalhando muito. Vem novidade aí, fico atento, vai ter agora. Se Deus quiser, eu vou começar a fazer um sorteiozinho de um negócio meu, que eu vou começar a trabalhar. Fico atento, vai ajudar muito algumas pessoas, tá certo? E fico atento, que eu prometo, prometo, demoro, mas eu faço. Pessoal, é o seguinte, o tempo está horrível, já acordei cedo para ver as nuvens, as nuvens pretas. Tem muito vento lá em cima, tá certo? Se vocês vão ficar aqui, vocês veem as nuvens pretas olhando ali, acho que dá para ver pelo poste e aqui em cima também. Está muito ventando lá em cima, certo? E já acordamos cedo para poder gravar para vocês, que eu devo sair mais tarde e não tenho tempo para vocês. Na realidade, são 5 e 15 da manhã. Olha o Aninha ali, na janela. Olha o Dando Tchau, dá tchau aí, Ana. Tchau! Então, chegamos aqui cedo. Vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui que está mais claro, tá certo? E para ver se toma um pouquinho de chuva aqui, esses aqui são gemes no calício, né? Ó, são gemes no calício. Para quem sabe, esse aqui é um tanque de plástico, né? E aí nós botamos, quando bate sol, botamos tudo aqui. Olha só que bonito. Esses são gemes no calício, ele já tem um, quase um ano e pouco, eu acho. Ó como ficou bonito. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Dê like, compartilhe, comente. Cada dia é dia. E aí vou ter mais visita agora. Vou ter mais visita. Alguns Garden. E alguns Cactário, tá? Eu acredito que eu vou nesse final de semana visitar. E vou fazer várias filmagens, botar a semana toda. Para vocês curtirem, tá certo? E aí vocês vão curtindo tudo. Dando like, comentando. Seja igual a Silene. Silene. Um beijo no seu coração, minha filha. Você vai ganhar nosso primeiro brinde. Fica atento aí, tá certo? Comente com a galera que o canalzinho vai crescer. O canalzinho vai crescer e vai vir mais novidade. Tá certo? Com todos os problemas que nós temos. Que todo mundo tem problema, né? Mas se nós não der o passo e pedir ajuda a Deus. Proteção de Deus. Hoje nós não chegamos em canto nenhum. Tá certo? Então, fico muito satisfeito. Que muita gente gostou da visita que eu fiz. Lá no Garden Center. Certo? Recife Garden Center. E aí vocês dão sempre lá o like. Comente, tá certo? Tomo na luta. Vamos ver esse aqui. Outro. Outro Geminocalício, pessoal. Tá certo? E aí, ó. Muito bonito. Esse, ó. A diferença de cor. Ó. Verde. Verde e amarelo. Esse aqui tem mais verde. Tá vendo? Aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Essa semana tem novidade. Eu acordei cedo, pessoal. Porque a Ana abriu uma planta com duas flores maravilhosas. E aí ontem cheguei muito tarde de casa, tá? Aí não tive tempo. Aí corre pra lá, corre pra cá. Tô tentando projetar uns trabalhos maneiros pra nós. Entendeu? E vocês vão ver, tá? O canal... Ah, sim, pessoal. Eu tenho falado esse ano todinho sobre o canal do turismo. Vocês sabem que eu trabalho com turismo, né? Já trabalhei, mas eu não tô vendo nada. Eu faço mais propaganda. E aí depois vocês vão curtir lá meu canal de turismo também. Que eu vou a algumas praias. E aí eu vou ter dois canais. Na realidade, vamos chegar até três canais. O canal de plantas e cactos, né? O canal de turismo e um canal de comércio, tá? Que vocês vão ficar sabendo aí. Tá certo? Isso aqui foi o viciozinho. Outro geminocalice, ó. Que bonito. Tá certo? Isso é muito bonito, tá certo? Siga nesse canal, dê o like, compartilhe, meus queridos, amados. Tá certo? Ah, sim. Quando eu falar em Silene, Silene tem um canal também no YouTube, tá bom? Segue ela lá. Que ela é a nossa primeira fã. E ela, ela, eu também sou fã dela, assim, e tá sempre deixando like. Seja também fã nosso, né, pessoal? Comente mais. Vamos lá comentando. Certo? E nós vamos levando tudo isso com muito amor, muita alegria. Certo? Aí outro canal, aí outra coisa aqui. Tá certo? Vamos pro outro? Aqui, ó. Vou parar a minha mão aqui e parar, senão fica tremendo. Esse aqui já tem também. Cada um tem uma cor. Eu tenho espalhado muito cartão do canal, certo? Perguntando às pessoas se gostam de planta e tal, entendeu? Tem muita gente que gosta, mas eu percebi que muita gente gosta, mas não sabe lidar com plantas com pouco sol. Daqui a pouco eu vou começar a melhorar a sabedoria das plantas e cactos, entendeu? E falar com a galera, entendeu? Porque muita gente não conhece essa curtição, esse hobby ou trabalho com planta que é muito massa, cara. Agora o mais legal é esse aqui. Vou botar bem na frente aqui. Aí, pessoal. O mais legal é esse aqui, ó. Ai, que bonito. Fala que você não gosta disso. É muito show, cara. É muito show. Tá vendo? Isso aqui... É que nós... A Ana pegou, né? Há muito tempo. Eu fiquei muito vidrado. Aí perdemos 10. Aí a Ana foi procurando, foi procurando. Isso aqui também tem muita mão da Ana, tá? Sem a Ana também aqui comigo, nada é a ver. Pra quem não sabe... A Ana é minha esposa que ela também que começou, deu toque. Eu passei a amar. E aí eu vou atrás, entendeu? Vou curtindo, beleza? A Ana fez uns vídeos, tá? A Ana fez uns vídeos esses dois dias pra me botar lá no short, que é canal curto. Tá? Eu vou botar, vou fazer daqui a pouco, ver se ainda tem o vídeo aqui. Vou fazer e vou botar lá e vocês curtem. É esses canais que são de 15, 20 segundos. Que dá uma levantada no canal às vezes. E é bom sempre botar com uma musiquinha. Vai curtindo a musiquinha. Ó que bonito. Vamos pegar aqui, ó. Tá certo aqui, ó. Agora vai ficar. O que vocês acham aí? Ah, cara, esse canal... Esse vídeo merece bastante like de vocês, né? Eu não tô mostrando... Tá? Todos os cactos são maravilhosos, mas, pô... Vai lá. Não tô fazendo a coisa certinha pra vocês? Pra vocês curtirem? Aí. É brincadeira, né, cara? Precisa de muito like. Like, comentar, ver... Falar se vocês têm esses também em casa, entendeu? Aí, ó. Muito lindo. Vai até... Vai até pro kart. É o primeiro que vai ficar. Esse é muito bonitão. Tá certo? Pois é. Aí, vou dar uma passadinha aqui na... Vou dar uma passadinha bem rápida aqui na... Na escada milagrosa. Que quem tá no canal conhece. Que quem tá no canal conhece. Mas aí, vocês não têm ideia, cara. O tempo, ó. Ó o tempo. Não tem ideia. Já são dois meses. Com chuva. Tempo nublado. E nós esperando... Esperando vir o solzinho pra mostrar. Porque... Acho que já estamos na primavera, né? Ali, ó. Tem uns cactos também, ó. Ana botou ali também pra pegar uma chuvinha. Tá certo? Logo cedo. E aí, nós esperando aí pra abrir... Abrir florzinha. Pra mostrar pra vocês, entendeu? Aí, a escada aí, ó. Ana já tá começando a... A ter. Tá certo? E assim vai. Ó lá em cima. Daqui a pouco vai ter mais. Amanhã eu mostro mais coisa pra vocês. Lá em cima. Ajeitar. Com essa chuva, a escada fica suja. Tem que limpar pra vocês, ó. Quem viu aí o outro aí. Eu limpei a caixa d'água, tá certo? Pra ficar mais legal aí pra ver. Tá bom? Vem aqui. Vou aqui dentro. Acho que já tem mais luminosidade aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Tem uma coisa aqui que eu mostrei. No vídeo passado, Ana cortou essas tulucas. Ó as florzinhas saindo aqui, ó. As florzinhas saindo, ó. Tá vendo? As florzinhas saindo aí, ó. A Ana cortou. A maioria desses cactos aqui, a Ana... Ela tá falando que ela fez o dever de casa. Estávamos com o cactos doente. A Ana cortou e replantou. Nós mostramos até um vídeo passado aí. Ó, tem até esse aqui, ó. Que a Ana cortou. Pensamos que ia perder. Mas ele tá sobrevivendo aqui. É outro desse... Desse que tá ali, ó. Que acabei de filmar. Nós perdemos, entendeu? Foi aqui assim, ó. Deu um fungozinho aqui, ó. A Ana cortou. Fez um... Não sei o que ela fez lá. Vou parar a mão aqui. Tá certo? E aí ela replantou. E ele tá começando a tomar força de novo. Tá certo? É a mesma coisa aqui com as toluca. Toluca. A Ana cortou. Tem vídeo passado mostrando. Já tá tomando força. Tá certo? Aqui a mesma coisa. Essa aqui, principalmente, veio no cavalo. Essa aqui veio no cavalo. Essa aqui, que tava começando a perder. Essa eu comprei numa loja. Tem um vídeo. Foi uma visita que eu fiz na loja. E umas daqui também estavam meio coisado. Vocês sabem o que é coisado, né? Essa aqui já falamos que essas plantinhas aqui. De cabelinho branco, terceira idade. Cara, é mais difícil que imagina pra nós aqui. E essa aqui abriu a florzinha. Que eu queria mostrar pra vocês. Só que acho que vai abrir mais tarde. Quando o sol bater. Já foram dois dias. A Ana filmou. Eu vou botar o vídeo dela aí. Tá certo? Com a florzinha. Aí vocês vão participar também. E ver. É muito bonita, né? Ok, pessoal? É isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Quem quer ver a saga dos três, quatro vídeos. De domingo passado até... São quatro vídeos. Vai lá. Curte lá. Dê o like. Comente. Tá certo? E tudo de bom pra vocês. Obrigado. Vem novidade aí. Não saia desse canal. Não saia. Tá? Chama a galera que vai vir coisa boa aí. Brevemente. Brindes pra vocês. Mas aí tem que curtir. Eu vou fazer uma pergunta. Alguma coisa assim. Aí vai ser legal. Tá certo? Fique com Deus. Um beijo. E até amanhã. Se Deus quiser, galera. Tchau, tchau. Tchau.